Olá, sejam muito bem-vindos a esse podcast da Comunidade de Novos Negócios. Hoje começamos aqui uma série de podcasts que, confesso a vocês, estou muito feliz. Este é um sonho que hoje se realiza, trazer conteúdo de relevância para vocês que querem abrir um negócio é o nosso principal objetivo. E começo hoje aqui com um convidado super especial, Luciano Tokikawa. O Luciano trabalha com ciência, ciência neurociência, fantástico. Conversávamos antes aqui da gravação sobre o tema, o ser humano é fantástico. E ao mesmo tempo é ele, é este ser que vai fazer você ter atitudes ou não diante de dificuldades. E no momento de abrir um negócio, a questão da insegurança é algo que pode te bloquear. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, Luciano. Mais uma vez te agradeço demais por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco hoje gravando esse conteúdo para essa comunidade. Poxa, eu que agradeço, Patti. É fantástico poder compartilhar um pouquinho disso que a gente faz na prática com os que estão entrando no mercado. Nosso foco é empresa humanizada. E quando você começa bem, quando você começa com o foco correto, você pode ter um monte de dúvidas no meio do caminho, mas você sabe para onde você quer ir. E esse é o ponto mais importante quando a gente fala de incerteza no mundo dos negócios. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Luciano, a principal dificuldade das pessoas que vão começar um negócio é a insegurança. A insegurança de começar. Será que está certo? Será que está errado? A insegurança de perder. Hoje eu tenho, será que eu vou perder o pouco que eu tenho? Eu tenho um emprego, como que eu deixo um emprego? Vou me aposentar? Pego o recurso que eu tive no meu acerto e vou investir nessa ideia? Qual é o caminho? Eu costumo dizer que não tem caminho certo e errado. É importante só ter a lucidez o suficiente para saber o que você quer fazer. Tem pessoas que querem compartilhar o foco entre o trabalho e um empreendimento. Não tem nada de errado nisso. Agora, quando você quer, de fato, o que a gente chama de legados empresariais, quer deixar o seu legado através do seu negócio, quem tem dois focos, não tem nenhum. E o ponto inicial de tudo isso é comum, a gente recebeu hoje, a minha empresa, a TKC, ela tem de o Brasil e cinco outros países, no Conselho de Administração de Empresas com Diferencial Competitivo. Quando eu falo de Diferencial Competitivo, a gente estava conversando ali, diz respeito a produtos e serviços incomparáveis. É comum você ver uma câmera fotográfica sendo procurada, pesquisada, onde compara-se marcas, preços, qualidade. É como se fossem commodities. Tem aqui um padrão de qualidade X, o preço mais ou menos isso, gosto do design e opto por essa. A diferenciação competitiva existe quando eu olho o produto e ele se torna incomparável, o que a gente chama de Love Mark. A Love Mark existe um relacionamento, um envolvimento racional e emocional, tamanha com aquele produto ou serviço, que eu não consigo comparar ele com outro. Quem gosta de iPhone, gosta de iPhone. Quem não gosta, normalmente odeia e está tudo bem. Então, para vocês que estão pensando em abrir um negócio que queira de fato que ele prospere, que queira de fato que ele tenha um crescimento exponencial e que ele sobreviva nesse mundo pós-pandemia, que a gente chama de mundo bunny, que posso explicar depois no contexto do nosso podcast aqui, tem que haver um único foco. A gente chama isso de core business ou o propósito do negócio. Você precisa pesquisar um pouco a respeito disso, mas diz respeito a uma conexão muito íntima com aquilo que eu mais gosto de fazer. Tem um pesquisador, Mihaly Csente Mihaly, ele trouxe esse conceito de estado de flow, estado de fluxo. É quando você consegue alinhar a maior das suas habilidades com os maiores desafios. Você entra no estado de fluxo. Esse estado de flow é quando você não percebe mais espaço, tempo, pessoas onde você está. Passaram-se horas, você olha, nossa, já passou tudo isso. Ali é onde nós temos a maior performance. Mas cuidado, tem gente que acha que entra em estado de fluxo assistindo Netflix. Não. O estado de fluxo é quando você está vencendo algum desafio. Não tem desafio nenhum sentar ali e assistir Netflix. E esse é o ponto de início, Pathy. Muitas pessoas procuram a gente com projetos mirabolantes. Eu lembro um tempo atrás, antes da pandemia, chegou um jovem lá com 5 milhões para um projeto muito legal de açúcar, tinha um termo lá do açúcar que ele queria multiplicar aqui, legal. Apresentou todo o projeto e falei, tá, o projeto é muito fraco. Ele é mesmo, né? O projeto era fantástico, mas a certeza dele era nula. E aí que é o grande ponto. Eu costumo dizer que negócios e casamentos são duas coisas que nasceram para dar errado. Só dá certo, porque a gente faz até dar certo. E quando a gente vê que está dando certo, a gente precisa fazer melhor ainda. mais gostoso ainda, para continuar dando certo. No final das contas, se a gente analisar num contexto lógico, todo mundo vai morrer. Se eu tiver pressa de chegar a algum lugar, é como se eu estivesse antecipando a minha própria morte. Se não tem aquela conexão emocional com a jornada, talvez você vá se arrepender num futuro muito próximo. Tem um pesquisador, chama-se Daniel Kahneman. Ele é como se tivéssemos dois eus psicológicos dentro de nós. Um é aquele que experiencia, aquele que experimenta. O outro é o eu que lembra. É o eu que lembra do passado, projeta o futuro, projeta para fora do aqui e do agora. E é comum quem está começando um negócio projetar. Onde eu quero chegar com isso? Lógico que fala assim, sonhar grande, sonhar pequeno, o preço é o mesmo. Sim, mas realize acordado. E acordado, para termos aqui a consciência, o que as neurociências nos trazem, é que o ser humano, ele é egocêntrico, e o nosso comportamento de 95% ou 98% é automático, instintivo e emocional. Nós não somos racionais, como a gente imagina. Mas a nossa projeção, a gente tende a racionalizar a nossa emoção atual. Parece complexo isso, mas vamos facilitar. Eu acordei e estou frustrado. Estou triste por alguma coisa. A projeção de futuro que eu faço é meio dramática, meio sem horizonte. Eu acordei muito entusiasmado, motivado. A projeção que eu faço de futuro é que vai ser tudo extraordinário. É por isso que um dia de sol pode ser lindo num dia, quente, terrível no outro. Não é o que o mundo faz, não é como o mundo funciona, mas é como eu decido fazer com tudo isso que o mundo faz, com como o mundo funciona. Locos de controle interno, o que eu consigo controlar e como eu consigo enxergar tudo isso. É um tanto quanto estoico. Uma das coisas que você trouxe na sua fala me faz refletir que a ideia de um negócio começa em você. Eu tenho que dar sentido para ela dentro da minha vida pessoal e isso tem que ser, vamos dizer assim, que todo mundo busca o sucesso. Isso tem que ser o seu sucesso. É isso? É. Para contextualizar, vou chegar no sucesso então. Pense em um negócio, pense em PDCA. Planejar, executar, medir, melhorar. Plan, do, check, act. As pessoas não percebem, mas a gente funciona em PDCA automaticamente todos os dias. Poxa, sábado eu tenho um churrasco. Planejei ir ao churrasco, comprei uma roupa nova para ir ao churrasco. Sábado eu vou executar isso. Planejei para executar. Estou no churrasco, bebi demais, comi demais, falei demais. Durante, logo após, eu já estou medindo o resultado disso. Check, onde, poxa, não foi bom, ou foi bom, ou vou melhorar para que no próximo churrasco eu faça melhor ainda. Plan, do, check, act. Agora, o difícil é a gente fazer isso no coletivo e o principal, pelo que você disse, loco de controle, é entender que o planejamento é racionalizado. A ação é emocional e instintiva e automática. A checagem e a ação para melhoria é onde a gente volta a racionalizar. Mas de todos os projetos, ele é fruto da ação, por melhor que seja o planejamento. Depende da ação. E aí é que entra esse estado de conexão. Poxa, eu quero ter o sucesso. O ponto inicial, em todas as palestras, já dei palestra em vários países, e o interessante é quando eu falo assim, quem quer ser feliz? Todo mundo, eu! Legal. E o que é felicidade para você? Nesse contexto todo, unindo um pouco de filosofia com ciências cognitivas, você concorda se eu disser que se eu estou onde eu quero, com quem eu quero, e fazendo o que eu gosto, estou feliz? Então, estar onde eu quero, com quem eu quero, fazendo aquilo que eu gosto, que me conecta, eu estou feliz. Estados de felicidade são momentos que eu quero que dure um pouco mais. Mas e o que é o sucesso? Agora, imagina, se a gente puder ter o poder de escolha para estarmos o tempo todo onde eu quero, com quem eu quero, fazendo o que eu gosto. Será que não é o mais próximo de sucesso que a gente pode chegar? Isso nos traz abundância de tempo, saúde, disposição, dinheiro e todo o restante. E é isso, inclusive, que Napoleão Rio, ao longo de milhares e milhares de vidas que ele pesquisou ao longo da sua própria vida, trouxe de constatação de que não existe sucesso sem felicidade. Ou seja, o nosso sucesso é o fruto de podermos estar felizes quando a gente quiser. E aí que entra, mais uma vez, o loco de controle. A gente costuma ter uma boa justificativa para muitas coisas. E aí tem por que vai dar certo ou por que vai dar errado? Depende, né? Depende da economia, depende dos concorrentes. Não depende. Como eu disse, negócios e casamentos foram duas coisas que nascem para dar errado, só dar certo, porque a gente faz dar certo. Só que a gente só faz até dar certo. Quando existem dois fatores. O que é Angela Deckerworth, ela tem uma pesquisa fantástica, que publicou um livro chamado Garra, que diz que Garra é uma pesquisa científica, ganhou uma bolsa norte-americana muito importante. Garra é a somatória de perseverança e paixão. Perseverança, eu distingo isso de persistir, que seria mais insistência. Perseverança é eu quero chegar a tal lugar, eu vou fazer, independente de como, eu vou fazer para chegar a tal lugar. Eu não desisto. Não é insistir, insistir para esse lugar. Não, cara, eu quero uma realização maior. A paixão pela neurociência é considerada como um estado de demência temporária. Quem nunca, é comparado a um estado de embriaguez. Quem nunca fez uma bela de uma burrada quando estava alcoolizado. Ela inibe o funcionamento do córtex prefrontal, que é a nossa racionalidade, senso de julgamento. A nossa mãe, não faça isso, não faça aquilo. E no estado de paixão é literalmente como se a gente tivesse embriagado. É um estado de demência. Sim. Onde tende a durar-lhe de seis a vinte e quatro meses. Só que esse estado de paixão, ele passa. É temporário. Na pesquisa de Angela da Corte, ela trouxe muito além disso. Ela notou que algumas pessoas que ela entrevistou, pessoas de sucesso, mesmo depois de décadas procurando uma solução sem ter encontrado, eles continuavam no mesmo nível de paixão. E foi justamente essa garra, que é somatória de perseverança e paixão, que levou pessoas comuns a passarem por testes quase que desumanos, tanto no quesito psicológico, físico, ex-atletas olímpicos e inteligência emocional. Isso justificava ali, chegava mais próximo de uma pré-qualificação para quem se submeteria àquele teste. Porque era um teste caro, eles precisavam reduzir a amostragem para entrar cada vez menos e serem cada vez mais aprovados. E chamou isso de garra. O que vem lá, Mihaly, fala estado de fluxo. No final das contas, a incerteza é algo inerente ao ser humano. O medo faz parte do instinto biológico humano. O medo e coragem não são coisas distoantes. Coragem não significa que você não tem medo. A coragem significa que você assume o medo, mas você consegue agir diante do medo. O medo é necessário. E quem fala que não tem medo é uma grande negligência porque você está ignorando os sinais de riscos. Medo, o que você quer me dizer? Que algo pode dar errado. O que pode dar errado? Isso, isso, isso. Se der errado, o que eu posso fazer? Eu posso fazer isso, isso, isso. Ou eu ignoro o medo e falo que não tenho e faço uma grande burrada, ou eu me submeto ao medo e mato a minha coragem não agindo diante do medo. A incerteza é fruto de uma ausência de conexão com algo maior. O que, aí é minha especialidade, que é o propósito humano e o propósito das organizações. O propósito de vida nunca foi tão bem estudado. digo isso com muita contaminação porque a minha pesquisa neurocientífica foi baseada nisso e minha pesquisa científica com mais de dois mil indivíduos é focada no propósito de vida das pessoas. E ali, quando a gente tem uma conexão, Pathy, ninguém segura. Traz um exemplo para nós do propósito conectado de vida com o negócio. Show. Eu vou trazer um que ficou implícito na jornada de uma pessoa que todo mundo conhece. Steve Jobs. Steve Jobs, todo mundo julga ele pelos feitos, pelos não feitos. Mas teve uma coisa que ele sempre foi muito conectado, foi com formas. Tanto é que ele abandonou a faculdade, a universidade e continuou cursando a parte de caligrafia, letras, formas. Se não fosse, inclusive, essa conexão dele com esse senso de usabilidade, nós não teríamos essas fontes que a gente tem no computador. Isso é herança dele. E isso, aprofundado no seu negócio, na Apple, que lógico, teve outros participantes ali, outros protagonistas junto com ele, mas uma coisa que ele sempre imprimiu ali foi a usabilidade. Formas, uma extensão do próprio corpo, de tal sorte que isso se tornasse e tornasse a vida das pessoas mais simples, mais fáceis, melhor usabilidade. e essa conexão dele sempre foi incessante, sempre fez com que todas as... Eu li duas biografias dele e assisti o filme dele interpretando a parte do comportamento humano. Os vídeos dele eu gosto de interpretar, essas expressões não verbais, principalmente, para entender o quão conectado ele estava naqueles momentos de apresentação dos seus produtos. Mas isso está em todos os lugares quando a gente fala de Apple. Foi aprimorado pelo atual CEO, mas da parte dele, quem tem iPhone sabe que o botãozinho do lado de silenciar ele é analógico porque o que ele privava era usabilidade. Eu não posso depender de algo que pode falhar. Eu me considero analfabeto digital e eu pago caro que para mim se torna barato para ser analfabeto digital porque o tablet, o celular, o computador, o headphone, tudo é da Apple. Eu uso todos esses aparatos e quem olha fala assim, nossa, você manja de tecnologia. Não, eu sou um analfabeto digital, eu consigo estar aqui do computador, do notebook que projeta no tablet, que estende para a TV, que estende para isso. É genial. E eu pago no mínimo três vezes mais caro para me permitir ser um analfabeto digital. Por quê? Porque isso não é importante para mim. E aí vem, mais uma vez, essa conexão com o estado de fluxo. Para você ter, conseguir entrar em estado de fluxo frequentemente, para você conseguir manter seu estado de felicidade frequentemente, você tem que decidir por uma única coisa. Decidir escolhas. E isso fez com que a jornada dele se mantivesse intensa e constante. Se traduzindo hoje no legado que ele deixou, o atual CEO, ele estendeu isso para todo o ecossistema onde tem a cloud, tem os apps, mas a usabilidade é tamanha, que você não fala que um iPhone trava, um MacBook trava ou alguma coisa assim. Você não tem que aprender a passar antivírus. Usabilidade. Vamos colocar aqui um dos grandes queijos de sucesso que está implícito ali. Agora vamos colocar um que por não ter existido, ferrou com tudo. Kodak. É do meu tempo. Não é do seu tempo não, você é muito mais jovem. A Kodak, se tivesse a consciência do propósito do negócio, o mundo não seria como é hoje. Seria muito mais avançado tecnologicamente e olha só que eu vou contextualizar isso. Quando a gente fala usabilidade, tudo que existe na Apple serve para se traduzir em mais usabilidade. Então não é o produto ou serviço, é no que ele se transforma em realidade e nas mãos das pessoas. Se a gente olha Kodak, eles venderam 85% do papel fotográfico do planeta, foi a Kodak que vendeu. É uma mega, ultra potência nos anos 80. E daquilo ali, com grande poder, capital e tecnológico, o patrono mandou investir em tecnologia e inovação, eles chegaram a deter 2.200 patentes de inovação. Mas foi justamente a inovação que fez com que eles deixassem de existir. Mas olha o pulo do gato. Quando a gente olha uma foto, o que isso se transforma em realidade na minha vida? Eu revivo um momento e isso faz com que eu crie um sentimento. A gente fala emoções, sentimentos e cognição. Então, se eu considerasse que a Kodak seria capaz de eternizar sentimentos, isso é fato, seria o propósito deles. Então, se o meu propósito é eternizar sentimentos, eu tenho que levar em consideração que produtos e serviços nascem, crescem, se multiplicam e morrem, são substituídos. Então, poxa, tudo aquilo que já existiu foi substituído por algo. Ou eu antecipo o caos, que a gente chama de negócios optivos, a gente antecipa o caos e cria o próximo substituto, ou alguém vai fazer isso. Agora, imagina só, com essa consciência de que a minha responsabilidade é eternizar sentimentos, tecnologia cognitiva, se quiserem saber um pouco mais, pesquisa mais popular é a IBM Watson. Mas é quando você alimenta com um grande banco de dados e ela usa como ser humano para interpretar aquilo, decidir, aprender com aquilo, tecnologia cognitiva e te dar respostas. Imagina que o meu tataravô tinha um diário onde ele escrevia todos os dias o que acontecia, o que não acontecia, o que ele fez, o que ele não fez. pego isso, jogo como base de dados uma tecnologia cognitiva, sai uma holografia do meu tataravô aqui, com ainda, com marketing olfativo, com cheiro da época. Ô, tataravô, o que eu devo fazer diante disso e disto? diante do meu comportamento, tal, 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 eu faria tal coisa. Eternizar sentimentos. O mundo seria muito mais tecnológico do que ele é hoje se a gente tivesse começado isso lá na década de 80, com todo o poderio de capital que eles têm. Então, esse é um outro extremo pela simples não consciência do propósito da organização, ela praticamente deixou de existir. parou no tempo. Praticamente. Exatamente. Luciano, você falou sobre o medo. O medo, ele é saudável porque ele instintivamente te protege. Em que momento o medo passa a ser prejudicial, me impedindo de avançar? Nesses dois extremos de comportamento. Para a gente entender um pouquinho de inteligência emocional, costumam dizer que inteligência emocional é você controlar suas emoções. É impossível você controlar suas emoções. A diferença de emoção e sentimento é bem clara para você, Pathy. Assim, muito clara ou tem algumas dúvidas. Vamos traduzir um pouquinho. A forma mais espetacular que tem. Depois, se você não gostar dessa tradução, você corta aí. Mas é... PÁ! Que susto! Isso foi uma emoção. Sim. Seu rosto gelou, a sua barriga esfriou. Dependendo do nível dessa emoção, seu intestino para de peristaltar. Se estiver pronto, vai embora ali mesmo, dependendo do tamanho do susto. Seu sangue foi para os seus membros, você produziu adrenalina e cortisol onde você focou de forma absoluta em mim para agir. isso é emoção. Acontece em menos de meio segundo. O sentimento é o que veio depois. A vontade de me dar um soco, por exemplo. As emoções, a gente não controla. Nosso objetivo é entender como a gente funciona para aprender a lidar com as emoções. As emoções se transformam em sentimento. O sentimento, ele tem duas formas de se originar. Através da emoção e através da cognição. Interpretei algo, estou digerindo aquilo e fiquei putaço aqui. Então, primeiro vamos entender isso daí. Na sequência, distinguimos as duas coisas. Então, eu sei que eu lido com dados tipos de emoção dessa e dessa forma. Como eu lido quando me gera o medo? O que ocasiona o medo? Um susto ocasiona o medo? A interpretação do futuro me gera um medo? E tem alguns, vou usar a base de Maslow só para orientar a gente. Tem alguns motivadores ali, é o fisiológico, é a nossa necessidade básica, comer, beber, dormir. Segurança, de ter sustento, de ter proventos ali, associativo, a necessidade de pertencermos a um bando, isso é biológico, como a gente vem sendo moldado ao longo de milênios e milênios. Depois, autoestima, que é o reconhecimento externo e por fim, ali em Maslow, a autorealização. A teoria dele tem alguns erros pela análise neurocientífica, mas serve como base didática. Quando é ferido algum desses motivadores, me gera, principalmente com relação à segurança, me gera medo. Ou seja, eu tenho uma grande motivação por ter uma segurança financeira. E se não tem segurança financeira, pum, medo. O medo, ele só nos prejudica quando eu ignoro ele. São algumas expressões de sentimentos primários que a gente tem que considerar. O primeiro, inclusive, é o próprio medo. Se eu travo diante do medo, se tenho medo, ou até quem não lida muito bem com medo, interprete você. Eu tenho receio. Você não gosta nem de chamar de medo de medo. Eu estou com receio disso. Insegurança. Estou com insegurança. Você está tentando disfarçar o sentimento medo. Então, chame de medo mesmo. Assuma que você tem medo. Se você não assumir que você tem medo, você está ignorando o seu próprio funcionamento. Então, o primeiro ponto é assumir que medo é necessário, é fisiológico, faz parte do nosso ser. Esse é o primeiro ponto. Assumir que eu tenho medo. Então, transforma o receio em medo, insegurança em medo. O que o medo quer me dizer? Quer me dizer que existem riscos. E a partir daí, é só você fazer conexão. Quais são os riscos que eu posso ter? e escrever. De preferência a mão. De preferência a mão que estimulam sinapses mais transversais do que estimula mais áreas do cérebro, que estimula a criatividade, maior visão em cima do contexto como um todo. Começa. Pode acontecer isso, 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 isso. Ok, se acontecer isso, o que eu posso fazer? Isso, 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 isso. O que eu não posso fazer? E vai escrevendo. Você vai conseguir gerir o que esse sentimento, essa expressão primária tem a te dizer. Fora o medo, aí a gente tem a própria alegria pode nos cegar. A assertividade é o quê? Lucidez e agilidade na ação. Assertividade, lucidez e agilidade na ação. São algumas expressões de sentimentos primários que nos tiram a assertividade. O medo é o primeiro deles. Depois vem amor. É comum, por exemplo, você que está abrindo a empresa, cuidado, você vai chamar seu esposo, esposa, para trabalhar junto, irmão, coisa assim, não contratem quem vocês não vão ter coragem de demitir. Fantástico. E isso diz respeito à expressão de amor. Se você não consegue demitir alguém que você ama, há uma dificuldade de lidar com essa expressão. Expressão de injustiça, defesa de direitos, você não sabe lidar com isso, sai dando voadora ou tenta ignorar para não ver, não sofrer. Expressão de negação, dificuldade de dizer não, tristeza, alegria. acho que são essas seis. Tem mais uma que eu lembrando, eu falo aqui, tristeza, alegria, é por aí. Isso tudo pode acontecer num mesmo momento. Sim, todos estão presentes aqui. A emoção gera um sentimento e ainda tem alguns que geram segundos sentimentos. um exemplo. Aquele, quando você se assusta, não, você teve um espanto, uma surpresa. A surpresa pode gerar um segundo de bate e pronto. Você ficou surpreso e já fica com raiva. Ficou surpreso e já fica triste porque a notícia foi ruim. Mas eles direcionam nossa assertividade. Sentimento direciona nossa assertividade. Lembrando que nosso comportamento é fruto das nossas memórias. Se eu não tive nenhuma memória a respeito daquilo, é um trajeto onde eu vou ter que racionalizar um pouco mais o que é fantástico. O que é fantástico. Depois a gente pode até incluir isso nas mãos de conforto. Ser humano é maravilhoso, mas a gente precisa ponderar todas as coisas, inclusive os sentimentos. Você falou aí. Vamos racionalizar o medo, transformar isso em ações de risco, em olhar risco, em olhar o que pode acontecer de melhor e de pior. se eu estou disposto a assumir aquele risco. Então esse seria um caminho bem produtivo para quem tem a ideia e ainda está inseguro e ainda está com medo e aí trazer isso para um plano de ação. Luciano, tem mais alguma coisa que você pode trazer de dica para quem está nesse momento de abrir o negócio? A primeira recomendação então é identifique o que você continuaria fazendo se não existisse dinheiro, não existisse forma de você capitalizar, o que você continuaria fazendo ao longo da sua vida de forma conectada. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas isso não dá dinheiro ainda. Nada dá dinheiro. Você tem que fazer com que isso... Consequência. Sim. Apesar de ser uma teoria que todo mundo fala dinheiro é consequência é consequência a consciência de que isso é fruto da sua ação é o mais importante de tudo. Então o primeiro identifique algo que você faria mesmo se você tivesse que pagar para continuar fazendo. O segundo ponto é assuma o seu egocentrismo. Por quê? Eu, você, todos nós somos egocêntricos pela nossa própria natureza. Isso está predominante nos 95 ou 98% do nosso comportamento. Nossa, Luciano eu não sou egocêntrico. Tá. Fala a última vez que você fez algo pensando mais no outro do que em si mesmo. É comum as pessoas falarem assim ah, eu, um exemplo, né? Eu estava comendo ali minha marmita tinha um rapaz passando fome eu dei a minha marmita para ele pensando mais nele do que em mim. Não, eu dei essa marmita ou para eu me sentir melhor vendo ele se realizando produzindo citocina e ele também ou para eu me sentir menos pior por comer aqui e ver ele passando fome. Primeiro eu depois você isso é natural no ser humano qualquer ser humano com cérebro saudável. Então quando eu falo assumir o egocentrismo é entender que ninguém faz nada por você e você não faz nada por ninguém. Nós fazemos aquilo para nós mesmos. É quase que uma questão de instinto de sobrevivência para eu ficar melhor. É. exatamente, perfeito, Paty. E olha que incrível quando a gente não tem essa consciência eu estou lá no negócio mas eu acho que eu tenho que como que eu ajudo o mundo ao meu redor fazendo para o outro. Não! Fazendo para mim. Que faz parte da sua verdade do seu propósito de vida. É. Dois exemplos práticos disso, Paty. O primeiro que estava falando Steve Jobs mais egocêntrico que ele em prol do meu propósito isso que eu quero não quero diploma eu quero isso aqui na minha empresa eu quero isso aqui isso aqui não é bom o suficiente. Ninguém tirou o norte ninguém tirou o norte de pessoas que deixaram algum legado. Agora vamos ao extremo sem gerar polêmica vão deixar a religião de lado e vão levar em consideração a parte antropológica vão levar em consideração a parte humana do líder no meu ponto de vista o maior líder da humanidade Jesus Cristo sem considerar a religião por favor analisar o ser humano Jesus Cristo com absoluto egocentrismo assumido onde você não precisa me seguir mas se você quiser me seguir abandone tudo que você tem seus princípios sua família seus valores e siga o meu propósito o meu propósito do meu pai que está nos céus mas o propósito é meu ninguém tirou ele da conexão com o propósito dele intenso constante nunca tentou agradar a todos e só tinha uma única causa e você podia falar o que você quisesse tanto é que doze se tornaram apóstolos mas a humanidade literalmente matou ele crucificou ele comemorou com isso simples assim quando eu falo assuma o seu egocentrismo é entenda você vai continuar sendo egocêntrico querendo ou não mas que seja lúcido e guiado porque a gente não dá aquilo que a gente não tem se eu acho que eu vou ensinar o outro aquilo que eu não fiz não adianta nossos exemplos berram tão alto que as pessoas não estão escutando o que a gente está falando se eu estivesse falando só teoria e não aquilo que a gente vive nos nossos negócios talvez você não estivesse até aqui agora no podcast nosso objetivo é transbordar a gente só transborda isso que a gente faz se a gente tem conexão se a gente tem paixão continuada nisso aí sim a gente transborda algum tipo de resultado e todos esses que deixaram um legado e você que vai deixar um legado através dos seus negócios quando você está ali conectado em estado de fluxo as pessoas olham de fora e falam assim pra que uma vida tão sacrificante pra que trabalhar dez, doze, dezesseis horas por dia já cheguei a trabalhar vinte e uma horas por dia sem perceber depois quase levei uma sua da esposa mas enfim e as pessoas olham pra que isso de repente a gente se vê atendendo o planeta todo uma vida que vale muito a pena ser vivida onde literalmente não dá trabalho trabalhar é isso que eu desejo pra todos que estão começando um negócio que se você começar na busca do dinheiro você vai procurar ele o tempo todo e ele vai correr o tempo todo de você o dinheiro você cria você não corre atrás dele só se cria isso quando você transborda algo que você é genuíno na minha pesquisa científica mais esses mais de dois mil indivíduos todos eles cem por cento tinham um talento pra algo uma predisposição pra algo essa é a minha base de pesquisa que se iniciou aí há uns cinco anos e espero que vá ao longo de toda a minha vida pra ajudar as pessoas a identificarem o que elas têm a única coisa extraordinária que elas têm dentro de si pra transformar isso num negócio perpetuável muito legal Luciano que presente você aqui com a gente muito feliz muito obrigada por ter aceito mais uma vez o nosso convite por ter trazido esse conhecimento essas reflexões pra todos que estão aqui nesse momento querendo abrir um negócio e costuma ser não deve mas costuma ser uma jornada muito solitária então essa questão de você trazer esse conhecimento trazer essa experiência pra eles é extremamente rica as suas redes sociais deixa aqui com a gente pra pessoal te seguir bom as redes sociais instagram facebook linkedin é arroba luciano tokikawa e tem um canal no youtube arroba perpetuando youtube.com barra perpetuando lá a gente tem conteúdos um pouco mais aprofundados falando de perpetuação de negócios como você torna o seu negócio perpetuável fazer com que ele dure muito além da sua própria existência esse é o propósito da TKC Business a gente vive pra isso a gente reúne malucos em prol disso e nossa busca é trazer individualidade de cada um das genialidades que tem lá dentro só tem doido literalmente tem gente que trabalha domingo à noite sábado de madrugada tá mandando ali mensagem mas são pessoas que não percebem que trabalhar dá trabalho e é isso que eu desejo pra todos vocês e sigam lá nas redes sociais vai ser um privilégio receber as perguntas de vocês nas caixinhas de perguntas que eu abro quase todos os dias muito legal obrigado a todos que ficaram conosco até aqui um grande abraço e até a próxima Tchau 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 Tchau